Bom dia a todos, é um grande prazer recebê-los, principalmente porque nós temos hoje uma pessoa muito especial para o departamento, que é o professor José Alberto Del Porto, que é professor titular, ele se diz aposentado, só para ele, para nós ele continua sendo um grande titular, livre docente pelo departamento, fez toda a carreira na Escola Paulista de Medicina, mas fez um pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da Illinois State University. Tem muitos artigos publicados, várias pessoas formadas e é uma pessoa realmente muito importante na psiquiatria brasileira pela sua erudição e pelas aulas brilhantes que ele sempre nos contempla. Então é um grande prazer ter o professor Del Porto nessa apresentação e agradecê-lo por essa oportunidade. Professor Del Porto, por favor. Muito obrigado pelo convite, Jair, Miguel, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Está para ouvir, Miguel? Dá sim, Del Porto, agora está dando para ouvir. Ah, pode falar, Del Porto. Bem, esses são potenciais cumprimentos de interesse. O parte da pergunta, é possível falar em medicina de precisão em psiquiatria? Medicina de precisão nomeia, busca a variabilidade genética para estabelecer subtipos da doença em relação com o ambiente e com o estado de estilo de vida de cada paciente. Na verdade, o termo medicina de precisão se aplica bem a certas áreas da oncologia, né? A nanomedicina baseada nas ciências ômicas, né? Como, por exemplo, o câncer de mama que expressa receptores de estrógeno ou não. Então, nós estamos ainda muito longe disso na psiquiatria. Falando especificamente do transtorno bipolar, nós vemos que o termo alude a um grupo heterogêneo de condições, né? Que se caracteriza pela polaridade, mania e depressão e também pela alta ciclicidade. Alguns falam até que as depressões altamente recorrentes seriam um parte do transtorno bipolar. É importante lembrar que o diagnóstico de bipolaridade é um diagnóstico apenas sindrômico e alude a uma síndrome muito heterogênea. Não obstante, a validade sindrômica é reconhecida há muitos séculos, né? E é uma das mais confiáveis, reliable em psiquiatria. Se nós atentarmos para a gravidade da neuroprogressão da doença, que vem sendo estudada, entre outros, por Cláudio Kapuzinski e colaboradores, nós vemos que a importância do diagnóstico precoce é enorme. Vocês veem aqui que o diagnóstico do transtorno bipolar, ele é feito normalmente quando a pessoa tem já 30 anos de idade. No entanto, os primeiros sintomas, não quadro clínico, os primeiros sintomas das variações de humor já surgem por volta dos 17 anos, sintomas, por exemplo, depressivos. Por volta dos 21 anos, o primeiro episódio completo de depressão. Sintomas de mania, não o quadro completo, surge por volta dos 21 anos. E o primeiro episódio completo de mania surge aqui aos 24 anos. Mas, no entanto, dos 24, 25 até os 30, a maioria dos pacientes segue sem o diagnóstico. Então, nós perdemos, muitas vezes, a possibilidade do diagnóstico precoce. Existe realmente uma escassez, death, de dados primários sobre o que fazer nos estadios precoces da doença. Existem algumas guidelines, por exemplo, se recomenda, como o neuroléptico para os adolescentes, o arepiprazol. O uso do lítio é recomendado. Por quê? Porque o arepiprazol tem menor potencial para induzir a ganho de peso. E o adolescente é muito propenso ao ganho de peso, talvez mais que o adulto nessa fase. A depressão bipolar é bem tratada com a lamotrigina para os adolescentes. Mas, e se insiste muito na terapia cognitiva, na psicoeducação, mas há realmente uma escassez de dados para o diagnóstico e tratamento precoce da doença. Robert Post publicou recentemente no JAMA este trabalho, prevenindo a transformação maligna do transtorno bipolar. E ele diz que não é exagero falar-se em malignidade, porque a doença bipolar também é, assim como o câncer, ameaçadora da vida. E vocês sabem que a mortalidade precoce dos bipolares é um dado que muitos estudos corroboram. Em relação à medicina de precisão na doença bipolar, este é um trabalho que foi feito, entre outros, por Flávio Kapisinski, e diz que nós estamos ainda muito longe de termos, de podermos falar em medicina de precisão que ainda está no seu verdadeiro começo. Nós temos já cerca de 20 anos de estudos a respeito da farmacogenética do lítio. Porém, nessa revisão, que partir de 1.162 estudos para chegar a 37, vocês veem que os resultados são muito pífios. O lítio parece ser regulado de maneira poligênica. E os dados não têm sido possíveis de se fazer replicação desses dados. E a realidade é que nós temos poucas informações úteis quando nós falamos da farmacogenética do lítio. Então, nós temos que partir, sim, para o estudo de subgrupos com marcadores que nós dispomos. Por exemplo, marcadores de autoimunidade, de processos inflamatórios na doença bipolar. Vocês sabem que Marion Leboillet, na França, fala que a doença bipolar, ao invés de ser uma doença psiquiátrica apenas, ela é uma doença multisistêmica, onde existe realmente um componente autoimune, inflamatório, não só periférico, mas também cerebral. De forma que a doença bipolar tem uma grande comorbidade, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, cérebro vascular e assim por diante. Esse é um trabalho de Roger McIntyre, onde ele afirma que a mera, vamos chamar assim, mera resistência à insulina, já se associa a desfechos mais graves da doença bipolar. Vejam aqui, não é preciso um diabetes tipo 2 plenamente desenvolvido. A resistência à insulina já agrava os desfechos na doença bipolar. O próprio McIntyre já utilizou e utiliza a insulina intranasal para tratar esses casos que têm resistência à insulina. As alterações do metabolismo da glicose associam-se a menores níveis de BDNF. Está aqui o estudo do Rodrigo Mansur e da Elisa Britsky. O Rodrigo esteve aqui há cerca de duas semanas nos falando sobre isso. Vejam bem, a inflamação associa-se a prejuízo cognitivo na doença bipolar. Mais um estudo do grupo de McIntyre. Como é que nós vamos tratar esse subgrupo com alterações metabólicas e aumento da atividade do eixo hipotálamo pituitário-adrenal. McIntyre fez essa revisão sistemática mostrando que anti-inflamatórios, a exemplo da N-acetilcisteína e da pioglitazona, podem ser úteis para esse subgrupo. O celecoxib, o inibidor da cóccix, também tem sido usado para a mania bipolar, 400mg por dia. Vocês sabem que a pioglitazona é um agente hipogliceriante e anti-inflamatório. Mais um estudo aqui da pioglitazona. Vocês veem que essa meta-análise favoreceu, de fato, a pioglitazona para esse subgrupo de bipolaris com alterações metabólicas e inflamatórias. No entanto, alguns estudos tentam associar a pioglitazona com risco de câncer de próstata, de xiga e câncer. No entanto, esses achados são controversos. Esses autores aqui falam que a pioglitazona não conta realmente com evidências que garantam o nexo causal com o câncer. Vamos falar da minociclina. A minociclina é um antibiótico tetracíclico que tem potente atividade anti-inflamatória e neuroprotetora. E ele vem sendo estudado desde 1996. Eficácia e tolerabilidade da minociclina para a depressão. Nós, de uma vez, o grupo de McIntyre com Rosenblatt. Minociclina adjunta para o tratamento aqui da doença depressiva maior. Mas ele tem sido usado também na bipolaridade. Minociclina, 200 miligramas por dia em 12 semanas. Esse é um estudo interessante, publicado já em 2012, portanto, há sete anos, por McIntyre, em que ele fez um estudo randomizado, duplo-cego, para analisar o efeito da insulina intranasal sobre a função neurocognitiva em pacientes eutímicos com doença bipolar. Naturalmente, eram pacientes selecionados por já apresentarem resistência à insulina. Vamos falar agora da dieta cetogênica. Vocês sabem que a dieta cetogênica é uma dieta rica em gorduras e proteínas, mas com um nível praticamente tendendo a zero de carboidratos. Quando nós não ingerimos carboidratos, o organismo lança a mão da neoglicogênese para produzir energia. Então, a gordura é quebrada para se sintetizar a glicose a partir da gordura e, como consequência, o paciente perde peso e tem uma série de outros efeitos metabólicos que podem ser benéficos, por exemplo, na epilepsia infantil e agora a dieta cetogênica vem sendo estudada pelo grupo de McIntyre também e pela Elisa Britsky, Rodrigo Mansur e outros no tratamento das doenças do doença bipolar. Esse é um artigo de 2018 de Britsy e colaboradores. Como é que nós definimos a dieta cetogênica? 90% de gordura, 8% de proteínas e 2% de carboidrato. Eu tenho um paciente que tem obesidade mórbida e, por vários motivos, foi desaconselhado a fazer cirurgia bariátrica, apesar de ter uma obesidade realmente mórbida. Então, ele fez a chamada dieta cetogênica. E ele estava sendo acompanhado por um endocrinologista, mas eu via também os exames. E, para a minha surpresa, os níveis de colesterol dele despencaram, porque a dieta cetogênica queima gordura. É curioso isso. Mas é preciso uma monitoração da creatinina, porque a gente passa a ingerir mais proteína. E é claro que os níveis de colesterol, triglicérides, precisam ser monitorados de perto. No trabalho de Elisa Britsch, ela conclui que a dieta cetogênica melhora a energia no longo prazo, decresce afeto negativo, melhora funcionamento social e qualidade de vida, melhora a memória procedural, tem efeito antidepressivo, existem alterações do metabolismo da glicose intracelular e influenciando a resposta, diminuindo a resposta inflamatória. A neuroinflamação, como vocês sabem, prejudica a ação da microglia e isso é revertido pela dieta cetogênica, segundo estudos ainda preliminares. Esse é um estudo de Claudio Soares com Elisa Britsch, explorando os mecanismos de ação da dieta cetogênica. Vocês veem que a dieta cetogênica, em última análise, vai aumentar a transmissão gabaérgica, diminuir o transporte do glutamato e tem efeitos ansiolíticos, pode tamponar a toxicidade do glutamato e estimular a síntese de gaba, mitigando os sintomas do transtorno do humor. Passando agora para a outra abordagem, vocês sabem que a metformina tem sido usada para contrabalançar o aumento do peso relacionado a antipsicóticos. Essa foi uma meta-análise de Silva e colaboradores que mostrou realmente uma... foi positiva para a metformina em relação ao placebo na diminuição do peso. Este é um trabalho interessante do próprio Rodrigo Manstur, e ele mencionou isso a Ampassan na sua exposição, que foi o emprego da liraglutida. A liraglutida é um agonista do peptídeo glucagon-like e pode, vejam bem, promover diminuição do peso e aumentar o tamanho do córtex frontal e de estruturas cerebrais estriatais. vocês veem que isso pode levar a uma melhora cognitiva no transtorno bipolar associado a alterações metabólicas. Vamos falar um pouco do aumento da atividade do HPA, do eixo hipotálamo tritário-abrenal, nos transtornos do humor. O cetoconazol, além de ser um antifúngico, ele é um inibidor da síntese de glicocorticoides e tem sido usado quando o nível basal de corticoides está aumentado. Vejam bem, nível basal de corticoide e eficácia de agentes anti-glicocorticoides, como o cetoconazol e o mifepristone. vocês veem aqui uma meta-análise positiva para os inibidores da síntese de cortisol. Mas, só os pacientes que têm níveis elevados de cortisol na linha de base podem responder a esse tratamento. O cetoconazol, como o antifúngico que é e tudo, ele tem seus efeitos colaterais conhecidos há muito tempo sobre o fígado, a hepatotoxicidade e tem que ser usado com cautela e com monitoração da função hepática. Aqui é o mifepristone. Eu vou lembrar que a ketamina também reduz os níveis de marcadores inflamatórios, a exemplo da interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa e quino-renina em animais de laboratório. Mas, vamos falar um pouco dos preditores clínicos e resposta ao tratamento. Na falta de melhores marcadores biológicos, nós temos que investigar a história familiar de boa resposta ao lítio. Vocês sabem que a mania, vamos dizer, sun side up, como dizia o Akiskel, a mania solar boa, aquela mania eufórica, reage melhor ao lítio do que os episódios disfóricos e mistos. De fato, Alan Swan mostrou que quando há sintomas mistos, a opção pelo divalproato de sódio pode ser melhor. O menor número de episódios prévios, o número estudado mágico aqui por Swan foi de 10 episódios. Acima de 10 episódios, o lítio parece perder efeito ao passo que a resposta ao divalproato se mantém. A sequência mania depois depressão depois eutimia responde melhor ao lítio do que a sequência depressão, mania e eutimia. A ciclagem contínua é um mal indicador para a resposta ao lítio. No entanto, todos esses possíveis marcadores são limitados e o tamanho do seu efeito é relativamente pequeno, indo de baixo a no máximo moderado. Vejam bem, número de episódios. Esse é um estudo famoso do Alan Swan que mostrou que depois de 10 episódios a atividade do lítio decai e assemelhando-se ao placebo, mas a atividade terapêutica do divalproato mantém-se elevada. que fatores clínicos predizem a profilaxia do lítio. Todos esses que nós mencionamos, mas eu enfatizo que o tamanho do efeito é pequeno a no máximo moderado desses marcadores. e como é que nós vamos fazer o tratamento da mania resistente? A clozapina emerge como uma opção favorável para o tratamento do tratamento do transtorno do humor refratário. já na década de 90 Trisha Sepps e em 2010 TAM e colaboradores usaram em estudos abertos a clozapina para tratar pacientes que não respondiam ao lítio e ao divalproato. Essa autora da Polônia Vukovska ela realmente chama a clozapina como um agente transformador daqueles bipolares refratários. E um outro grupo do Reino Unido comparou a clozapina e o aloperidol na regulação da neuroplasticidade enquanto que o aloperidol não aumentava de maneira clara as espículas dendríticas neuronais a clozapina fazia isso e mostrando o seu potencial efeito sobre a neuroplasticidade. Vejam só a proliferação de dendritos com a clozapina face ao aloperidol que não se diferenciou do veículo do placebo. Então clozapina tem uma ação em aumentar para a neuroplasticidade e fazer aumentar as espículas dendríticas nos terminais neuronais. Esse é um estudo de John Cain e colaboradores em que ele no estudo de mundo real ele estudou antes da clozapina e até dois anos depois da clozapina com resultados significativamente favoráveis para a clozapina diminuindo as internações psiquiátricas e permitindo que os pacientes usassem menos medicações concavitantes. A clozapina parece ser uma escolha adequada para os bipolares resistentes ao tratamento. Então vejam que mais um estudo favorável à clozapina. pode melhorar então o desfecho dos pacientes bipolares. Essa é uma revisão sistemática da qual participou também o professor Flávio Kapisinski. Eles partiram de 2.453 artigos para chegar a apenas 3. Nós estamos habituados a ver isso essa diminuição nas meta-análises. mas aqui foi particularmente acentuado de 2.453 artigos sobraram três metodologicamente adequados para a metanálise. Não obstante Kapisinski e colaboradores concluíram que a clozapina é útil na mania como outros antipsicóticos mas ela é superior aos demais antipsicóticos no tratamento do transtorno bipolar resistente ao tratamento. Então a clozapina não é só útil para a esquizofrenia resistente mas parece ser também útil para o bipolar resistente. E a ketamina? A ketamina tem sido realmente empregada para a depressão resistente como se sabe já aprovada até no Brasil para a depressão bipolar e há menos estudos com a clozapina com a ketamina para a depressão bipolar e ela tem sido usada também para a suicidalidade e nós sabemos que os bipolares tem 30 vezes mais risco de suicídio do que a população geral. Esse é um estudo que foi feito pelo grupo de Carlos Arati e Dias Granados estudando a ketamina na depressão bipolar eles viram que a taxa de virada para a mania não foi superior àquela do grupo controle que se fazia então dentro da evolução natural do transtorno bipolar. Esse é uma replicação do estudo de Carlos Arati a respeito da depressão bipolar. Então eles chegaram com as mesmas conclusões que a ketamina foi útil para a depressão bipolar rapidamente melhorando a ideação suicida desses pacientes. Esse é um livro que eu publiquei junto com o professor Ascioli e escrevi nele um capítulo sobre a ketamina no tratamento da depressão bipolar. por fim nós temos que lembrar que a eletroconvulsoterapia é muitas vezes um recurso heróico para o tratamento dos pacientes em particularmente em depressão bipolar que tem risco de suicídio. Não podemos esquecer a validade disso. eu queria agradecer a essa jovem aqui do Sci-Hub que nos facilita o acesso à literatura. Muito obrigado. Eu acho que até sobrou um pouquinho de tempo, não é, Jair? Nós podemos, sei lá, acho que temos tempo para fazer uma discussão. Perfeito, Delporto. Muito obrigado. Vamos abrir a discussão, realmente, o que o Delporto traz, acho que fica muito claro para os jovens psiquiatras a importância que temos hoje de estudarmos bem a fisiologia, o eixo HPA, todo o sistema inflamatório, mesmo todas as questões da endocrinologia, particularmente diabetes, não é? E muito importante realmente aprendermos a saber o que solicitar de exames, o acompanhamento dos pacientes, não é? E estamos aguardando ansiosamente a entrada da quetamina nasal, não é? spray, que facilitaria o seu uso, não é? Além da experiência que nós temos tido na sua eficácia na depressão resistente, não é? E a outra discussão que o Delporto traz, não é? É da questão da medicina de precisão, como que nós vamos aplicar esse conceito na psiquiatria. Eu tenho a impressão, Delporto, que está havendo um desenvolvimento, não é? No nosso campo, porque, embora as síndromes tenham uma validade, como você bem afirmou, não é? Que a síndrome bipolar é clássica, descrita desde 1850 por Fauré, aquelas descrições maravilhosas sobre os ciclos de mania, de depressão, o Fauré na França, que você conhece muito bem, tenho certeza, não é? Quer dizer, a síndrome, ela é muito paradigmática, não é? Existe um paradigma, mas a etiologia é provavelmente muito heterogênea, nós estamos tratando de várias etiologias, não é? E o caminho é descobrirmos qual a melhor terapêutica individualizada, não é? Então, ao mesmo tempo, nós estamos aí nessa transição. Pode falar, Lippon. É, o RDOC, Research Domain Citeria, surgiu realmente para que a psiquiatria pudesse procurar novos caminhos além dos diagnósticos sindômicos listados no PSN e na CID. São domínios, né, a serem estudados com possíveis marcadores biológicos, que são até transmosológicos, né? Então, esse caminho se mostra promissor, embora a gente tenha que reconhecer que os esforços são ainda incipientes, né? A mesma coisa na chamada medicina de precisão. Eu não tenho dúvida que será um caminho muito importante e para que ele se desenvolva, nós vamos ter que abandonar o paradigma do diagnóstico sindômico tradicional para nos lançarmos, por exemplo, a dimensões que são, na verdade, transnosológicas, por exemplo, hiperatividade da amígdala em várias condições novológicas, né? Alterações, por exemplo, do metabolismo da gripose e outros e do eixo hipótese abrenal em várias outras condições. Então, são caminhos novos, né? Que até o ínsel, que era do ENA-AID, né? E que, como tal, patrocinava o DSM-5, ele mesmo coloca essas classificações como classificações provisórias até que se desenvolvam novos marcadores que vão juntar dimensões clínicas à base biológica, né? Uma outra coisa que você mencionou que eu acho muito importante é o fato de que o psiquiatra muitas vezes funciona como uma espécie de clínico geral para os pacientes psiquiátricos. Então, existem estudos que mostram que o psiquiatra muitas vezes é o primeiro médico a identificar diabetes nos seus pacientes, porque o paciente psiquiátrico ele vai muito mais ao psiquiatra do que a outros clínicos, né? E eu vejo isso na minha prática. Como a gente pede de rotina todos esses exames, não é? Hemoglobina glicada, glicemia, insulina em jejum, índice de roma, a gente muitas vezes é o primeiro a identificar esses quadros e a fazer o necessário encaminhamento. Porque a gente funciona para o paciente psiquiátrico como uma espécie de referência, não é? Ele vem nos perguntar que médico ele deve consultar, quem que a gente indica. nós viramos uma espécie de clínico generalista para ele, não é? E é por isso que a gente precisa sempre cuidar do screening laboratorial geral dos nossos pacientes. Pessoal, estamos abertos às perguntas. O Salvador levantou a mão. Por favor, Salvador. Eu estava vendo, me chamou a atenção o nome de uma das revistas de um artigo mostrado. Ele, se não me engano, chama Psiconeuroimunologia ou Psiconeuroendocrinologia. Então, isso, do ponto de vista conceitual na psiquiatria, é uma questão muito importante, muito interessante. Porque o dualismo psíquico, somático, tem sido, foi substituído há uns anos atrás pelo dualismo cérebro-corpo. E o interessante é que essas pesquisas têm apontado indícios de uma integração psico-cérebro-corpo, vamos dizer assim, seja lá o que seja, o psíquico. mas é interessante a questão da integração. É claro, a relação do corpo com o ambiente, evidentemente, tem a mediação do psíquico. Então, esse é, eu acho, um dos valores, essa é uma prova do valor da ciência. como ela caminha, desfazendo antigos conceitos e substituindo por novos que vêm a partir das evidências que vão surgindo. Esse é um ponto muito importante da ciência, ser capaz de mudar a visão de mundo das coisas. Eu acho esse um ponto interessante nessa questão. É verdade, Salvador, eu concordo plenamente com você, e um dos primeiros slides que eu mostrei aqui foi um slide do grupo francês de Marion Leboaillet. Essa pesquisadora Leboaillet, ela insiste em que o transtorno bipolar, que é a área de pesquisa dela, ela fala que o transtorno bipolar é uma doença multissistêmica, que tem realmente raízes na função imuno, inflamatória, metabólica. Então, o psiquiatra cada vez mais se aproxima realmente de uma abordagem integral, clínica, assim como o forço que existia entre a neurologia e a psiquiatria cada vez está menor. De tal forma que nos Estados Unidos já existem residências que são de neuropsiquiatria. A formação básica é comum. E haverá aqueles que vão para doenças neurológicas periféricas, haverá aqueles que vão estudar para esclerose múltipla e outros que vão estudar especificamente esquizofrenia, bipolaridade. mas há uma zona de sobreposição muito clara, por exemplo, nas demências, nas doenças do neurodesenvolvimento, há exemplo do autismo, a síndrome autista é muito polimorfa, e precisa realmente de uma abordagem neuropsiquiátrica. todos esses fósseos que antes existiam começam a dar lugar a pontes da psiquiatria com a neurologia e com a clínica de modo geral. Só para avisar, nós temos três inscritos, então, na sequência, o D'Artiu, o Cássio e o Miguel. Então, vou chamar agora o professor D'Artiu, por favor. Deuporto, muito boa essa apresentação, muito esclarecedora, ela abre vários caminhos para a gente refletir sobre esse assunto tão importante, que permeia toda a psiquiatria, o que eu queria fazer é uma pergunta bem específica a respeito da questão da medicação. A gente ouve falar muito por aí que o lítio tem sido subestimado pelos algoritmos internacionais, pelos CAMAT, pelos grandes, vamos assim, sistemas de privilegiar as drogas. Algumas pessoas até atribuem isso à falta de interesse da Big Pharma em patrocinar um remédio tão barato. Eu sou uma pessoa que uso bastante lítio e conheço vários colegas que usam bastante lítio e eu senti na sua apresentação que você não sentiu muito entusiasmo seu com relação ao lítio e eu gostaria de saber qual é a sua posição em relação a isso. Acho que esse questionamento veio muito na época do estudo dos episódios mistos, mas eu queria saber o seu comentário sobre como você vê o lítio. Olha, eu acho que o lítio é uma medicação de primeira escolha para o transtorno bipolar, sem dúvida. Eu queria lembrar que o lítio tem propriedades anti-inflamatórias, isso não é muito falado, mas o lítio tem uma atividade anti-inflamatória reconhecida desde a década de 60. Já na década de 60 houve dois pesquisadores que estudaram o efeito anti-inflamatório do lítio, numa época em que ele nem era muito aceito na comunidade psiquiátrica. Eu acho que eu não quis dar essa impressão que o lítio não é de primeira linha, ele é de primeira linha e, aliás, as guidelines canadenses, assim como as diretrizes australianas enfatizam a importância do lítio como primeira escolha. O lítio é útil na mania, na depressão bipolar, na manutenção da eutimia, né? E, claro, nós temos que ter os cuidados eutineiros de dosar hormônio da tiroide, função renal, mas o lítio é realmente muito importante. Ainda quando ele não possa ser usado em monoterapia, nós sabemos que o transtorno bipolar muitas vezes exige a associação de medicamentos, né? Por exemplo, do lítio com antipsicóticos atípicos, principalmente na depressão bipolar, a exemplo da lorazidona, da quetiafina, o lítio com o de valproar, muitas vezes nós nos vemos na contingência de fazer associações. mas o lítio de modo geral é considerado a primeira escolha mais na Europa do que nos Estados Unidos. Houve um tempo nos Estados Unidos em que de longe os anticonvulsivantes batiam o lítio e eu acho que isso se deve sim à influência da Big Bang e, como se sabe, o lítio é uma droga órfã, é um cátion monovalente que está aí na natureza. Aliás, quem descobriu a pedra da qual se extraiu o lítio, chamada petalita, foi José Bonifácio de Andrade Silva, que ele fazia pós-reboação lá na Escandinávia e foi discípulo de Arvedson e descobriu a petalita. Então, é por isso que ele é chamado de patriarca do lítio, além de ser patriarca da independência. É só o Deoporto para lembrar mesmo dessas coisas. É isso que é muito interessante sempre nas palestras do Deoporto, exatamente essa passagem do Bonifácio é fundamental, muito legal. depois do Dartiu, eu também me inscrevi depois do Miguel, mas agora é o Cássio Pitta. Professor Cássio, por favor. Deoporto, parabéns pela sempre brilhante apresentação. E, na verdade, não é uma pergunta. Como nós temos muitos psiquiatras jovens, R1, R2, R3, eu queria que você fizesse um comentário, eu sei que é uma questão ampla, um comentário sobre o conceito do espectro bipolar. As vantagens e desvantagens, eu queria que você incluísse também o conceito de estado misto, porque eu acho importante eles localizarem essa questão para a gente poder discutir os casos clínicos. Então, eu te peço essa gentileza para fazer esse comentário. muito obrigado, Cássio. O chamado espectro bipolar não foi, ao contrário do que alguns poderiam supor, não foi uma invenção do Aquista, que faleceu recentemente. O espectro bipolar, ele já foi descrito pelo próprio Crepe, que dizia que a psicose manicodepressiva abrange desde os quadros maiores de mania e melancolia, mas compreende também aquelas formas mitigadas que se situam na fronteira do temperamento normal. Isso o Crepe descreve no primeiro capítulo do livro do seu tratado, quando ele aborda, a oitava edição, quando ele aborda a questão da insanidade maníaca depressiva. Logo da introdução do capítulo sobre a insanidade maníaca depressiva. Antes, aliás, de Crepe, Hecker, discípulo de Calvau, que é citado pelo Crepe, Hecker já, o Hecker, ele passou um grande tempo trabalhando num asilo que era do Calvau, mas depois ele passou a trabalhar perto de Frankfurt, numa clínica particular. Então, ele atendia casos mitigados. Quem primeiro descreveu o bipolar tipo 2, hipomania e depressão, foi Hecker, com o nome de ciclotimia na época. E ele já descrevia ciclotimia mista. por falar em mista, eu gosto muito de citar um trabalho do professor Kukopoulos, já falecido também há alguns anos. Kukopoulos escreveu um artigo para o British Journal of Psychiatry intitulado Por que o DSM 4 estava errado ao definir o Estado-Misto e por que o DSM 5 incorre no mesmo erro? E Kukopoulos diz o seguinte, que essa mania de juntar lista de sintoma, dizer que o Estado-Misto é aquele em que o paciente está deprimido, mas tem 3 sintomas da série maníaca. Ele acha isso uma coisa estapafúrdia, como é que a pessoa vai estar com o humor deprimido na maior parte do tempo e ter ao mesmo tempo relação do humor tocativa e outras coisas. É interessante notar que o DSM 5 ele tira do Estado-Misto as suas principais características. Por exemplo, a agitação psicomotora, a aceleração do pensamento com o humor triste, porque eles dizem que essas são características de ambos os polos. Mas elas são de ambos os polos exatamente porque elas são mistas. é como se você tirasse da definição de enxaqueca a dor de cabeça. O Cucópolis diz isso. Então, o CID-11 felizmente resgata a visão do Cucópolis para definir Estado-Misto. Eu sugiro que vocês leiam a definição de Estado-Misto que está no CID-11, porque ela é toda baseada na doutrina do Cucópolis e, portanto, mais próxima da realidade. Eu acho o seguinte, que o conceito de espectro é muito importante porque você sabe que as formas subsindrômicas da doença bipolar excedem muito o fenótipo do bipolar tipo 1. Se você pegar o bipolar tipo 1, nós estamos em torno de 0,8% da população adulta. Se nós pegarmos o espectro bipolar, nós vamos chegar a 3% a 5% da população geral. Mas a gente deve ter cuidado que, como dizia a amada superior do colégio Sion, o mal está em todo lugar. Então, existe um excesso também de diagnóstico da bipolaridade. Isso se faz mais nitidamente a Sheila, não sei se está aí, a Sheila Caetano sabe muito bem disso, que o diagnóstico de bipolaridade na infância nos últimos anos, últimas décadas, subiu 40 vezes. Por quê? Porque havia um grupo de Harvard que ampliou enormemente o conceito de bipolaridade na infância. Barbara Geller, também recentemente falecida, lutava por um conceito mais restrito de bipolaridade na infância. E hoje está prevalecendo o conceito de Barbara Geller. Eu quero dizer que o DSN5, para enxugar a extensão da bipolaridade, criou uma condição chamada DMDD, Dysphoric Mood Disruptive Disorder, Depressive Mood Disruptive Disorder, DMDD, com a finalidade precípua de diminuir a extensão do conceito de bipolaridade. O DSN5 traz uma coisa meio esquisita, que é a depressão unipolar com características mistas. bipolaridade, porque a mixagem passou a ser um descritor, um adjetivo que nomeia quadros da bipolaridade, mas também é aplicável às depressões maiores, mediante a depressa do disorder. Agora, o Cucópolis se perguntava, o que é uma depressão unipolar com características mistas? É bipolar, é óbvio que é bipolar, é que existe uma espécie de lobby contra a bipolaridade em certos setores, mas o próprio DSN5, numa notinha de rodapé, afirma que depressão unipolar com características mistas, tem que ter muito cuidado ao se usarem antidepressivos para ela, que pode induzir a ciclagem e ao desmascaramento de uma pseudo unipolaridade. eu acho que a gente tem que resgatar a importância da bipolaridade sem correr também nos excessos que ocorreram na psiquiatria, principalmente na psiquiatria infantil, mas também no adulto. Obrigado, Deoporto. Muito obrigado, porque acho que para os residentes isso é esclarecedor em termos de diagnóstico para a gente poder discutir. Muito obrigado, Deoporto. Eu já tenho aqui o compromisso de enviar a todos os residentes a versão em inglês do CID11. Vou pedir para que a Flávia distribua para todos, embora não haja ainda a tradução, mas o em inglês ele já está pronto, eu vou pedir para que todos tenham acesso. A próxima agora é o professor Miguel, por favor. Bom dia a todos. Deoporto, muito obrigado mais uma vez por essa brilhante apresentação, como só ia acontecer com as suas apresentações. Fica bastante claro até pelo seu segundo slide, onde nós sempre somos demandados a revelar potenciais conflitos de interesse e a diversidade de empresas que de alguma maneira tem você um grande speaker. Na verdade, o seu didatismo é alguma coisa que é absolutamente invejável. E para os jovens, o professor deoporto, que é formado um ano antes de mim, na verdade, é um indivíduo que teve toda a sua formação calcada nos melhores ditames da psicopatologia yasperiana, continua sendo um excelente psicopatólogo, fez pós-graduação em psicofarmacologia lá com o professor Carlini, como vocês podem ver pela apresentação de hoje, é algo que efetivamente se incorporou brilhantemente à sua prática, além de ser um enorme conhecedor da história da psiquiatria. Então, realmente, na pessoa do professor deoporto, nós temos uma confluência de efetivamente tudo que de bom a psiquiatria produziu no último meio século, vamos dizer assim. E o que eu gostaria que você comentasse, deoporto, particularmente a partir, obviamente, da sua apresentação, mas fazendo algo aqui que, de uma certa maneira, é da medicina translacional, eu queria que você comentasse um pouco isso dentro da sua prática de consultório, dentro da sua prática clínica de atender pacientes, obviamente, no caso específico aqui, bipolares, que, aliás, foi o que você abraçou inicialmente quando fundou o programa de doenças afetivas do departamento, como, naquele momento, o campo da psiquiatria ao qual você se dedicaria com maior afinco. Ou seja, como que você hoje comentaria a respeito da prática tua, como psiquiatra, comparada à prática que você tinha há 40 anos atrás, como que você comentaria a respeito dessas implicações que essas pesquisas que você apresentou de anti-inflamatórios, antibióticos, ketamina, tantos os produtos que não eram originalmente sintetizados para uso em psiquiatria, além das pesquisas mostrarem da sua possível utilidade, o quanto isso se incorpora de verdade na sua prática do dia a dia ao tratar de pacientes e falar um pouco da comparação dos momentos atuais de um psiquiatra tratando pacientes em psiquiatria geral com como era mais ou menos no início da sua carreira. Acho que seria bastante interessante e eu gostaria muito de ouvir e tenho certeza que os colegas também. Obrigado. Obrigado, Miguel. Eu acho que nós começamos a prática psiquiátrica praticamente ao mesmo tempo. Eu me formei em 1975 e o Miguel se formou em 1976. Na época o modelo vigente era muito mais um modelo oriundo da psicanálise e havia uma distância muito grande entre a prática psicanalítica e a psiquiatria clínica que às vezes ficava relegada a um segundo plano. Eu acredito que o Miguel também desde o início sempre nos ligamos à psiquiatria clínica embora a gente fizesse também a psicoterapia na escola e eu comecei a supervisão na hora da psicanálise e depois passei para a análise existencial que é um assunto que até hoje eu gosto muito. Eu estou até preparando um pequeno livro sobre a aplicação das ideias de Sark à prática psicoterápica. Naturalmente são linhas gerais que o Sark nunca abordou tecnicamente a psicanálise existencial mas são princípios que devolvem ao paciente um pensamento sobre a sua liberdade. Então falando um pouco dos paradigmas eu acho que eu tive que mudar várias vezes ao longo da minha prática a minha maneira de pensar sobre a psiquiatria. Eu acho que hoje nós estamos muito mais próximos da clínica médica do que estávamos na década de 70. Você me perguntou como é que isso influencia a minha prática cotidiana. Eu diria que é muito mais no que tange ao diagnóstico do que a aplicação de por exemplo anti-inflamatórios e antibióticos e agentes que bloqueiam a síntese do cortisol. Quando a gente se vê diante de um paciente com síndrome metabólica eu procuro imediatamente trabalhar junto com um endocrinologista e juntos nós vamos definir se vamos usar por exemplo a aliragletida ou outros agentes hipoglicemiantes anti-inflamatórios muitas vezes o clínico não está habituado a usar a N-acetilcisteína por exemplo como um agente anti-inflamatório então a gente trabalha em conjunto muitas vezes eu tenho que me acercar do endocrinologista quando há uma marcada discussão do eixo hipótese pituitário suprarenal então eu repito eu não tenho habilidade os queus para manejar agentes que sejam por exemplo bloqueadores do cortival então eu faço isso conversando com determinados endocrinologistas que são mais afeitos a essas questões de sobreposição da endocrinologia com a psiquiatria do metabolismo com a psiquiatria e assim por diante muitas vezes trocamos artigos científicos sobre as condutas mas eu ressalto a importância da gente funcionar em equipe da mesma forma que hoje em dia eu não tenho nem tempo nem a formação ideal para trabalhar com psicoterapia embora me norteie muito pelos princípios da psicanálise da abordagem existencial principalmente calcada no SART no princípio da liberdade etc preservação da liberdade embora use isso na prática clínica eu recorro também eu falei que eu recorria a cooperação com clínicos endocrinologistas e outros mas eu também trabalho muito na outra ponta com a colaboração de psicólogos que se dedicam a terapia comportamental cognitiva mas também em outros casos a própria abordagem analítica ou existencial nós temos gente que trabalha na linha de o Bitor Frankel que é uma outra abordagem então eu procuro trabalhar em equipe seja com psicólogos numa ponta seja com clínicos neurologistas endocrinologistas pessoas que se dedicam ao estudo de disfunções metabólicas porque a nossa especialidade é uma especialidade fronteira seja com a psicologia com os problemas sociais assistentes sociais seja na outra ponta com a clínica e com a neurologia não sei se eu respondi adequadamente a sua colocação com certeza você respondeu sim vou deixar para uma outra oportunidade de perguntar da eficácia da cloroquina em quadros psiquiátricos mas agradeço desde já a sua belíssima apresentação aqui estou vendo que como eu vou ser um dos que restaram que ainda praticam aquilo que de alguma maneira no passado se chamava de psicoterapia existencial aliás curiosamente eu tenho notado no consultório desde que essa pandemia se instalou uma demanda maior de pessoas que me procuram por psicoterapia e na situação atual certamente esse tipo de trabalho psicoterápico tem se mostrado para mim bastante bastante útil e bastante eficaz eu diria em ajudar a nos atravessarmos uma situação tão trágica como a que estamos vivendo no Brasil hoje muito obrigado eu te agradeço só para afirmar nós temos eu estou inscrito depois a Cristiane e depois o Rodrigo só para manter a sequência de inscrições e também quero dizer a Fernanda Gonçalves por que não passar o CID11 para todo o departamento está correto não precisa passar só para os residentes vão colocar disponível para todos e podem me procurar só complementando um pouco que o Del Porto respondeu para o Miguel para os residentes perceberem a importância da integração biológica e psicoterápica de não ter uma de perceber a complementariedade desses campos e não a oposição dos campos eu acho que o Del Porto coloca muito bem essa questão Del Porto eu tenho uma pergunta fala rapidinho o que é um episódio misto como que é um paciente de episódio misto para a nossa audiência e qual a melhor forma de tratamento por favor olha no Podaf nós seguimos muito a conceituação do professor Cucoplo o estado misto mais prevalente de acordo com o Cucoplo é a depressão agitada o que é depressão agitada o paciente está deprimido porém ele tem aceleração dos pensamentos e uma inquietude motora ele tem quando ele vai deitar por exemplo ele não consegue dormir porque ele diz olha eu estou deprimido eu estou desanimado mas na hora de dormir eu tenho um turbilhão de pensamentos geralmente de teor pessimista mas que se atropelam os pensamentos são o Cucoplo escrevendo em inglês ele é grego mas morava na Itália mas escrevia muito em inglês ele dizia crowded thoughts como se fossem pensamentos que se acotovelam numa aglomeração então os pensamentos dificultam outra coisa o humor disfórico o que é o humor disfórico? é um misto de irritabilidade com impulsividade e é curioso que esses pacientes podem ter ação suicida mas ao mesmo tempo estar hipersexualizados é uma mistura assim difícil que a gente vê fora da patologia uma vez um paciente o irmão de um paciente meu pediu que eu atendesse à noite porque tinha horário só nove horas da noite e abriu uma inserção porque o paciente não estava dentro o irmão falou olha o meu irmão ele está com ideias de suicídio está agitado ele não consegue parar quieto então traga ele aqui não conseguiu porque o paciente agitado que estava foi passar a noite numa boate não sei o que aí eu falei mas deprimido em boate coisa estranha no dia seguinte eu fui ver o paciente ele andava de um lado para outro no meu consultório falava que queria morrer que a vida dele tinha sido uma desgraça mas estava com a aceleração nítida do pensamento então depressão ideia de suicídio misturado com impulsividade irritabilidade às vezes até hipersexualidade ou a física chamava muito a atenção para isso é um típico estado misto como é que a gente trata o estado misto olha os neurolepticos atípicos são muito bons para tratar o estado misto eu gosto muito da holanza pina porque ela é sedativa ao mesmo tempo que é um potente antipsipótico mas é claro que no longo prazo a holanza pina vai se associar à piora da senha metabólica mas num momento agudo eu acho que a holanza pina é perfeita é um neuroleptico extremamente potente com enfim a questão extra que é legal não é tão importante e a mais longo prazo depois da fase aguda a gente associa muitas vezes o lítio ou o divalproato que segundo o Alan Swan seria mais indicado que o estado misto a gente pode associar por exemplo o divalproato o extremizador com a holanza pina dificilmente o estado misto vai responder à monoterapia mas os residentes precisam estar familiarizados com o estado misto eu acho que a CID11 vai ajudar nesse propósito porque eles perfazem não menos do que 40% dos casos de episódio segundo alguns chegam até a 55% o próprio Weigert que foi discípulo de Krepp que estudou o estado misto dava essa prevalência de 50 e poucos por cento na sua clínica de Heidelberg onde ele trabalhava com o Krepp mostrando que o estado misto não é a exceção o estado misto é muito frequente na prática muito obrigado Del Porto eu preciso corrigir o Bly porque eu não tinha visto a inscrição dele então a sequência fica Bly Cristiane Rodrigo Bly por favor me desculpe eu comi bola aqui na sua inscrição oi bom dia a todos obrigado sem problema eu estava querendo primeiramente dizer que o Del Porto está parecendo aquele bom vinho está ficando cada vez melhor com o tempo Del Porto está ficando elegante sofisticado mais fino na ironia na brincadeira e no ensino você está ficando ótimo parabéns eu aprendi muito com a tua apresentação mas eu queria só aproveitar a oportunidade Del Porto de ver com você algumas coisas que eu queria que você abordasse acho que não só para a gente mas acho que para os residentes também que é o seguinte eu queria que você tocasse em três pontos tá o primeiro deles diz respeito a questão de uma certa fronteira da bipolaridade com o transtorno borderline de personalidade tá bem eu queria que você tocasse em algumas questões nesse item e o outro item que eu queria que você também abordasse é a perspectiva sobre não de como nós cuidamos do paciente mas é um pouco da observação do que você tem na tua experiência de como tem sido a vida de pacientes portadores de quadros bipolares ao longo da vida que nós acompanhamos muitos desses pacientes eu tenho pacientes aqui que eu tenho 20 anos 30 anos são pacientes bipolares e você tem uma janela de observação de muitos pacientes e eu queria que você tocasse um pouquinho qual tem sido a visão que você tem da vida de um paciente bipolar a gente sabe que alguns deles vão muito bem obrigado mas outros tem alguma outra história de vida e eu queria que você contasse um pouco disso para terminar um pouco na questão do suicídio e bipolaridade né por que que eu vou terminar com isso porque eu acho que todo o psiquiatra que está aí na ativa deve ter uma coleção de suicídios na sua carreira clínica né eu tenho os meus e acho que todos aí já devem ter tido os seus né e eu queria que você contasse um pouco atrelado a essa ideia aí da evolução desses quadros desses pacientes e a questão que às vezes vai tragicamente para o suicídio então eu queria que você tocasse um pouco sobre esse tópico por favor muito obrigado Sérgio por me dar a oportunidade de abordar sistemas tão importantes primeiro as fronteiras da bipolaridade com o chamado transtorno borderline de personalidade eu me lembro que o Akiskel escreveu para a acta psiquiátrica escandinávica um editorial ao alguns anos um editorial atípico como tudo que o Akiskel trazia era atípico ele escreveu um editorial de cinco páginas e o título era borderline um adjetivo à procura de um nome um adjetivo à procura de um substantivo e para ele o substantivo só poderia ser um que era o transtorno bipolar era um adjetivo na verdade o Akiskel não era tão radical assim ele dizia que há diferença entre o borderline personality disorder e o transtorno bipolar no sentido de que o transtorno borderline de personalidade se inicia precocemente na vida e segue vida fora com alguma possibilidade de se mitigar ao longo dos anos mas é uma condição mais crônica por outro lado o Akiskel rejeitava muitas vezes o termo comorbidade porque comorbidade alude a existência conjunta de duas condições mórbidas distintas e o Akiskel dizia que na maior parte das vezes o chamado transtorno borderline era não mais que um epifenômeno da bipolaridade ou seja um fenômeno parcial e derivado da bipolaridade eu não sei se nós podemos ser tão radicais mas a verdade é que muitas vezes o paciente bipolar associa o quadro mais típico da bipolaridade a alterações da conduta nós temos estados mistos que se constituem na verdade em uma instabilidade estável ao longo do tempo e houve um case uma discussão de caso em que o Akiskel foi chamado a discutir o caso de uma paciente que por sinal era médica e ele fazia residência e estava numa escola médica e ele discutiu o caso com um dos protagonistas do diagnóstico de borderline de personagens de desordem nos Estados Unidos cujo nome agora me escapa enquanto que esse outro médico controlou essa residente eu cortou Otto Campbell Otto Campbell Otto Campbell Kendall Campbell Ah Kendall exatamente exatamente mas isso mesmo mas enquanto ele dizia que a residente tinha borderline personal de desordem o Akiskel argumentava mas se ela fosse realmente manipular como é que ela estaria cursando uma das melhores escolas médicas dos Estados Unidos em New England como é que ela estaria fazendo residência o borderline autêntico e original não tem essa na maioria das vezes não tem essa capacidade de organização para desenvolver tarefas tão complexas em função da doença de personalidade e essa médica realmente tinha uma série de condutas muito inadequadas que ela externalizava e por isso ficou rotulada como borderline e ele ressaltou que aquilo podia muito bem ocorrer na esteira de uma exaltação do humor com características muito impulsivas na verdade o transtorno explosivo intermitente se associa em 43% das vezes ao transtorno bipolar e aí mais uma vez o transtorno explosivo intermitente não seria uma comunidade seria um epifenômeno da doença de base então o diagnóstico em psiquiatria ele é um diagnóstico não mais que sindrômico e voltando para a perspectiva do Ardoque nós poderíamos por exemplo estudar ou poderia ser estudada a hiperatividade da amígdala tanto no borderline quanto no bipolar porque um elo há certamente entre essa disfunção subcortical cortical no bipolar mas também no chamado borderline personality disorder eu acho que quando nós nos despregarmos da concepção nomotética categorial nós vamos lucrar mais do que com essas distinções que muitas vezes podem ser falsas distinções porque tem como subjacente um elo comum a segunda questão que você falou é a evolução do bipolar ao longo da vida eu infelizmente tive alguns pacientes que deterioraram a deterioração não é a panagem da esquizofrenia ela ocorre alguma vez no bipolar grave teste cognitivo alargamento de ventrículo o professor Flávio Kapisinski tem se dedicado há cerca de 15 anos ao estudo da neuroprogressão nesses casos e aí a soma como importante a função muitas vezes restauradora da clozapina eu já me vi na contingência de ter que usar clozapina para casos muito graves de transtorno bipolar e para minha surpresa muitos pacientes respondem a doses consideradas baixas de clozapina 100 150 mg por dia portanto menores que aquelas usadas na esquizofrenia naturalmente somadas ao lítio óbvio valproato não é e funciona relativamente bem mas eu já tive casos por exemplo até de uma médica que nós passamos a atender no próprio ambulatório do Progaf que ela era uma intensivista mas com a sucessão das crises aos 40 anos de idade ela abdicou de ter CRM ela ficou desempregada uma condição muito sofrida e falou eu não posso mais pagar o CRM até porque eu não tenho mais condições de trabalhar e ela frequentou o hospital dia ela ia religiosamente às reuniões do Progaf participava de encontros psicoeducacionais era a única atividade na qual ela se sentia bem era participar dos grupos psicoeducacionais do Progaf uma pessoa muito boa mas que infelizmente se viu prejudicada pelo transtorno bipolar infelizmente isso é mais a exceção do que a regra porque na maioria das vezes nós conseguimos sim ajudar muito os nossos pacientes questão do suicídio existe uma 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 revisão sistemática feita por Eduardo Vieta de Barcelona sobre bipolaridade e suicídio e ele reunindo praticamente toda a literatura a respeito ele conclui que os bipolares eles têm ideia de suicídio ou tentam suicídio 30 ou 40 vezes mais do que a população geral e aqui ele chegou uma conclusão interessante o bipolar de tipo 2 ele tem maior risco de suicídio do que o bipolar de tipo 1 talvez porque o bipolar tipo 2 fique mais tempo ao longo da vida com sintomas depressivos ainda que subsindrômicos o estudo de Lewis Judd de 13 anos de duração mostrou que o bipolar de tipo 2 fica 50% das semanas em com sintomas depressivos ainda que subsindrômicos o que compromete a sua funcionalidade e se associa sim ao risco de suicídio obrigado Delporto nós temos alguns minutos mas nós vamos vamos passar um pouco hoje do meio dia porque nós precisamos aproveitar essa oportunidade a Cristiane já tinha colocado porque que o bipolar tem os maiores índices de suicídio Cristiane eu vou considerar respondida essa pergunta e deixar então a última aqui participação para o professor Rodrigo Bressan Rodrigo Rodrigo tá aí talvez o Rodrigo tenha saído ele deixou o seguinte comentário Delporto obrigado Delporto por mais uma brilhante aula gostaria de saber se você utiliza antidepressivos em depressão bipolar utiliza doais em que situações olha nós procuramos evitar totalmente o uso de antidepressivos no transtorno bipolar por quê porque eles podem induzir a estados mistos e a ciclagem rápida existe um trabalho do Gery Sacks publicado há cerca de uns 10 anos em que ele pegou um grupo de pacientes que estavam tomando líquido do Goproato e não estavam respondendo bem e associou um de três antidepressivos a bucropiona a paroxetina e se não me engano a 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 semanas, os que estavam só tomando estabilizador saíram-se melhor do que aqueles que usaram o antidepressivo. O NNT para tratar depressão bipolar com antidepressivo é enorme e se compara realmente ao placebo. Então, além de serem ineficazes, eles podem ser prejudiciais. As diretrizes canadenses fazem a ressalva de que o TAB-2, o transtorno bipolar de tipo 2, poderia ser eventualmente tratado, entre outros antidepressivos, com a venda coaxina. Eu acho perigoso, porque o TAB-2 é bipolaridade. Então, nós podemos correr o rito de acelerar o ciclo. A Sir Gamer é um autor americano que combate acirradamente o uso de antidepressivos no bipolar, seja bipolar 1, seja bipolar 2, para o qual as Canadian guidelines são mais pernicíveis. Eu acho que nem no TAB-2 a gente deve usar antidepressivo. O antidepressivo estimula a irritabilidade, a impulsividade, pode aumentar o risco de suicídio, particularmente em adolescentes. A odds ratio para aumento de suicidalidade, que é pensamento de suicídio, em adolescentes que usam antidepressivos é duas vezes maior o aparecimento de suicidalidade. E boa parte deles, provavelmente, sejam o espectro bipolar. Então, eu acho que nós temos outras opções para o tratamento da depressão bipolar, como a associação do lítio com a ketiapina, com a lurazidona, com a cariprazina, que não chegou ainda ao Brasil. A lamotrigina pode ser útil, não sozinha, mas associada ao lítio. A lamotrigina é mais útil para prevenir recaídas, mas mesmo a depressão bipolar aguda, quando associada ao lítio, pode ser útil. Existe um estudo holandês chamado LAMLIT, que associa os dois. O problema é que, para você chegar na dose terapêutica da lamotrigina, demora muito tempo. Mas nós temos outras opções, não é? Que podem ser úteis, sim, para o tratamento da depressão bipolar, em sua maioria associadas ao lítio. Diga-se de passagem, o Brey mencionou a suicidalidade. O lítio tem uma ação antissuicida. Rosvalde, Sarine e Tondo fizeram meta-análises importantes, mostrando a ação antissuicida do lítio, não só na bipolaridade, mas na depressão bipolar. Agora surge a ketamina, que tem um excelente potencial antissuicida na depressão bipolar e na depressão resistente, de modo geral. E, por outro lado, a clozapina, parece que a ação antissuicida dela não se limita só à esquizofrenia, mas em casos de bipolaridade resistente, ela também poderia ser útil, sugerindo que o efeito da clozapina antissuicídio não se limita à esquizofrenia, mas seria um efeito transnosológico. Pessoal, nós teríamos muito mais para extrair do professor Del Porto e a vontade de continuar conversando com ele sobre os pacientes, a psiquiatria, ela é infinita. Mas nós estamos aqui no horário e nós só podemos realmente agradecer essa oportunidade, esse compartilhamento. Del Porto, parabéns, mais uma vez, por toda a sua capacidade didática de compartilhar as suas experiências clínicas. Então, você é uma grande referência da psiquiatria brasileira e foi um privilégio tê-lo aqui conosco nessa reunião clínica e nós esperamos que todas as sextas-feiras que você puder, por favor, esteja com a gente. Muito obrigado, Del Porto. Parabéns por toda a sua carreira. Eu agradeço muito pelo convite, Jair, que você me fez. Foi um prazer rever aqui, ainda que a distância, tantos colegas e membros do departamento. Muito obrigado a todos. Muito tchau. Parabéns, Del Porto. Obrigado, Del Porto. Obrigado.